Abre a porta! Calma, calma, cara, tranquilo, fica tranquilo, calminha aí, a gente vai ajudar, calma, calma aí, calma aí, calma, 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 calma. Eu não sei de onde vieram, mas para trabalhar aqui, precisam falar com a principal autoridade. Vocês são estrangeiros nesta terra, e para começar, tem que se adequar ao clima, aos animais e aos homens. Bom, eu tentei falar numa boa, que para trabalhar aqui, tem que fazer um acordo. Me desculpe, senhor, mas nós não temos nem ideia do que o senhor está falando. E o que acharam? Que eu ia ficar de fora, sem ganhar nada com isso, sem querer participar de tudo? Esse é o problema dos forasteiros, acham que podem vir aqui e fazer o que quiserem. Eu fui explicar aos seus sócios no hotel, mas me fizeram de bobo, de tonto, e não podem me tratar assim. Sim, porque eu sou o prefeito desta cidade. Sim, tudo bem, olha aqui, prefeito. Senhor prefeito! Senhor prefeito, nós pedimos desculpas de verdade, porque acredito que as pessoas que falaram com o senhor não sabiam da sua posição, com quem estavam falando. O senhor entende? E a importância do senhor. Sim, sim, e vocês sabem? É, claro que sim, é claro. Vamos partir do princípio. Onde é que está escondida a mercadoria? Meu caro senhor prefeito, eu garanto que não há nenhuma mercadoria nesse iate. Vá me dizer que armaram tudo isso só para descarregar um pouquinho de mercadoria? Não, não, por favor. Pode desmontar meu iate inteiro se quiser, se não acredita em mim. Rapazes? É calma, cara. A mim não importa onde esteja, porque o único requisito é que seja uma mercadoria boa, porque a vida de vocês depende disso. O objetivo principal é infiltrar-se a as bandas do crime organizado. Não, não, não me esquece do coração, eu te llevo aqui em mim pecho. Não, 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 não me esquece do coração, eu também vou apostar no fogo. De viver mais claro, alejado de todos nós sós. Te vas a perder em este caminho, te convertirás em alto vacio. Nadie sabrá o que travas, o que escondes em tus llamas. Basta a perder, respirar tranquilo, em silêncio, em puro olvido. Não me esquece do coração, eu também vou apostar no fogo. Não me esquece do coração, eu também vou apostar no fogo. Dandie, a amizade tem um preço. Como está indo? O que quer? Não acredito que tenha vindo tomar café comigo para saber como estou. Ortega, foram dias muito complicados. Lamento muito toda essa situação e lamento muito também ter duvidado de você. Seja direto, o que quer? Eu só não queria lhe dar falsas esperanças enquanto não tivesse algo importante. Durante esses dias eu fiz umas investigações e descobri que as provas que o incriminam são falsas. Então, em breve vou conseguir que libertem você. Muito obrigado. Agradeço que no fundo tenha acreditado em mim. Não tem que agradecer. Não tem que agradecer. A corporação não pode se dar ao luxo de perder homens como você. Precisa voltar urgente para a equipe. O que aconteceu? O Dias está desaparecido. Precisamos encontrá-lo. Mas por que foi procurar a Gabriela? Ainda mais se passando por outra pessoa. Não percebe que está me colocando em risco? Eu estou no meio de uma batalha legal pela guarda da minha filha. Eu posso perder a Sofia. Ai, Jorge, me desculpe. Eu não estava pensando com clareza e entrei em pânico. Pânico por quê? Bom, é que a Sofia... Sofia? Me disse que você agrediu a mãe dela e que... você havia queimado ela quando brigaram. Do que você está falando? Agora eu sei que não é verdade, mas na hora eu tive muitas dúvidas. Então é isso que a Sofia pensa sobre mim. Bom, foi o que ela disse. Porque a Gabriela disse a Sofia que eu a maltratava. Ela a convenceu. Minha esposa trouxe de Londres. É de lavanda. Vai se sentir melhor. Obrigada. Precisa se acalmar. Descansar, doutora. Estamos fazendo o impossível. Estamos movendo o céu, mar e terra para encontrar a gente dias. Ele logo vai aparecer. E por que não o encontram? Há horas que ele está desaparecido. Horas. Temos que ser pacientes, doutora. Aliás, eu queria dizer... que dei continuidade à investigação que estavam fazendo sobre o coronel Ortega. Tinha razão. Ele é inocente. Algumas provas que o incriminam foram... misteriosamente manipuladas. Isso mesmo. E o que vai acontecer com ele? Bom, eu já fiz tudo o que está ao meu alcance para agilizar o processo, para que ele seja libertado o quanto antes. Que boa notícia. De verdade, muito obrigada. Porque nós sempre soubemos que... Ortega era inocente. Não, não tem nada a que agradecer. Em relação ao agente Dias, queria lembrar você... que qualquer dado, qualquer informação que lembrar e não tenha dito, pode ser de grande ajuda. O mínimo detalhe pode... nos dar uma pista para encontrá-lo. Não. Na verdade... Eu já contei tudo. Infelizmente, não há mais nada. No processo, ela não mentiu apenas que eu a maltratava. Também disse que a Asa havia abandonado, inclusive inventou que eu usava drogas. Imagina. Ai, eu não posso acreditar que a Gabriela tenha feito isso. Parecia uma pessoa tão amável quando a conheci. É, claro, é o que eu pensei durante muitos anos. Mas tudo o que ela fez com a Sofia acabou passando dos limites. Na verdade, eu acho que a Gabriela não está consciente do que está fazendo. Agora o que está dizendo, eu também acho que não está consciente. Eu acho que ela está louca. E não vou permitir que uma louca crie a minha filha. Acho que eu vou processá-la. Você tem certeza? Se não fiz isso até agora, foi para não prejudicar a Sofia. Mas acho que eu vou fazer isso. Bom, se essa é a sua decisão, eu posso ajudar. Eu não sou especialista em leis, mas... depois de tanto tempo casada com um advogado, aprendi alguma coisa. Eu agradeceria muito mesmo. Bom, é o mínimo que eu posso fazer depois de ter feito uma besteira. Oi. Oi. Como foi o filme? Tudo bem. Não, não, não. Você não sai daqui enquanto não pagar. E onde é que está o negro? Ele sim nos pagar. Sim, é verdade. Olha, espera, espera. Eu vou explicar para vocês, tá? Tudo bom. Vocês viram para vocês? Vai, vai, vai. E armou aquele showzinho todo. Sim, sim. Viram isso, não viram? Sim, é. Eles queriam fechar a casa e a gente ia ficar sem trabalho, não é? É verdade. Então, eu tive que dar uma grana para eles, para eles não fecharem. Tudo bem, mas que culpa a gente tem disso? Não, não, não. Não tem culpa de nada. Mas é que eu tive que dar essa grana para a polícia e... E essa grana era o salário de vocês. É, era. Eu não sabia que eu tinha nada. Não, não, não. Não, não. É impossível. Me deixa, vai. Me deixa, me deixa. Mãe, você tem duas opções. Diz ao negro o que está acontecendo ou faça um empréstimo. Como é que eu vou contar para o negro? Ele não vai mais confiar em mim. Empréstimo, é isso aí. Mas para quem? Entra. Oi, filho. Quer um pratinho de verduras? Ah, não. Não quero não, mãe. Obrigado. Ou um prato de sopa com batatas que sobrou do almoço? Não, é sério, mãe. Não se preocupa. Depois eu faço alguma coisa para mim, tá bom? Pode ser? O que está fazendo? Ah, então, mãe. Eu estou procurando um emprego, é isso. Sério? É. Ai, que bom, meu amor. E já contou para o seu pai? Ah, não, mamãe. É que eu não quero mais fazer a mesma coisa. Meus amigos do grupo vão me ajudar a procurar um bom trabalho. Só que eles impuseram uma condição. Qual? Que eu tinha que ficar limpo por mais de um mês e... Já estou, mãe. Ai, filho. Eu consegui. Parabéns. Viu? E qual é o trabalho? Ah, é de supervisor de um depósito. Eu vou usar terno e tudo mais. Super elegante, engomadinho. Ah, sim? Eu vou ver que terno do seu pai pode servir em você. Tá bom, vai lá. Bem, de todas as formas, eu vou deixar uma bandeja com verduras e um prato de sopa de batatas. Tá bom, mãe. Obrigada. Para que você não tenha trabalho. Tá, tá, tá. Oportunidade de emprego. Deve estar tudo aí. Por favor. Obrigada. Eu não aguento ficar mais um dia com essa roupa. Eu peço desculpa novamente. Essas provas deviam ter sido confirmadas antes de incriminá-lo. Obrigado. Agradeço todo o apoio. Bom, agora eu preciso que volte imediatamente e lhe dere a busca pelo agente Dias. Ele já está desaparecido há muito tempo. Já vou começar a investigar. Ortega, eu aconselho que preste uma atenção especial à sua companheira, a doutora Marin. Por quê? O que houve? Trabalharam muito tempo juntos, não é? Mas não sei. Pelo comportamento dela, tenho a impressão de que não disse tudo o que sabe. Vou ver se sabe alguma coisa. Mais uma coisa. Peço absoluta descrição. Não quero mais infiltrados. Daqui pra frente vai falar comigo e mais ninguém, certo? Sim. Pode deixar. Olha só como a minha filha está. Toma isto. Eu trouxe pra ver se... a sua ressaca melhora. Opa! Querida, que cara é essa? Exagerou ontem, né? O compadre, eu estava pensando. Tem um espaço perto da piscina que está sem usar. Eu estava pensando em colocar uma hidromassagem com vista para o pôr do sol. O que você me diz? Olha, Chueco. Quando construir o seu hotel, o do sonho dourado, você coloca o que quiser ao redor, certo? Se colocamos o hotel em seu nome, foi para facilitar a papelada. Mas não é seu. Então se esforce. Depois conversamos sobre isso. Amigo! Seus companheiros acabaram de me dizer que chamam você de negro. Eu também vou chamar você de negro, porque sou amigo dos seus amigos. Aqui é o seu Eucádio. Eucádio? Pois não, em que eu posso ajudá-lo? Não, na verdade, você pode ajudar os seus amigos. Os dois galãs que estão aqui comigo. O turco e o mexicano. Que parecem atores de novela. Certo, passa para eles. Ih, cara. Isso não será possível. Mas se quiser vê-los novamente, vá pensando nos acordos que não quis fazer comigo antes. Vou falar o que quero bem claro. Eu estava pensando justamente quando encontrei um curso que ensina como fazer uma horta. E depois colher e tal. Então eu pensei, eu pensei que seria uma excelente ideia trabalharmos em um negócio novo e mudar um pouco, né? Ah, sim. É uma boa ideia, mas... Mas, Amaranta, você detesta se sujar de terra. Ai, não. O que eu detesto são os insetos e os verdes que... Ai, grudam assim. Ah, espera, espera, espera. É como uma fobia, algo assim? Ai, que nojo. Não pense que eu sou tonta, hein? Para quem quer esse dinheiro? Está usando vitaminas outra vez? Porque se estiver, eu vou contar tudo para... Não, Luísa, Luísa, não. Então para que quero dinheiro? É para minha mãe. Desculpa. Não está lá blefando. O safado os sequestrou. O quê? Sim. Compadre, a gente fala com o pessoal, se organiza e vamos lá agora mesmo. Não, 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 Trickle. Calma, calma. Não estamos na Zona Rosa. Esse território não é nosso. Então temos tudo para perder, compadre. O negro tem razão. Não podemos simplesmente nos meter na boca do lobo assim do nada. Temos que falar com o Choi. A gente fala com o Choi e ele nos fala o que temos que fazer. Não, 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 não. Nós vamos resolver isso sozinhos. Nós temos que pensar bem, nos acalmarmos. Tentaremos um acordo, compadre. Um acordo com esse político de quinta e a gente fica com as mingalhas, compadre? Não, 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 não. A gente tem que ser mais intelig... Quer dizer, a gente é mais inteligente que eles. Número privado. Não vai atender? Não, olha. O meu compadre tem razão. Temos que ter um bom plano. Ah, puxa. Esses caras não atendem. Seus amigos não gostam de vocês. Olha, olha, prefeito. É, senhor. Senhor prefeito. Eu acho que devem estar planejando uma contra-oferta. Uma contra o quê? Uma... Como eu posso dizer? Uma negociação para que ambas as partes estejam felizes e satisfeitas. E quem diabos disse a vocês que eu estou pretendendo negociar? Aqui vai ser feito o que eu disser, não o que vocês disserem. Mortos não servem para nada. Então, meu amigo, que eles passem uma noite quentinha, artistas. O que foi, gordinho? Vai bater em mim? Hein? É? Caramba. Quer um uísque? Não, obrigada. Não bebo. Essa é a sua maneira de me ajudar? Trazendo uma inimiga para debochar de mim? Mãe, por favor, não faz isso. Você precisa dela. Ai, a Mayranda, por favor. Ela está mais quebrada do que nós duas. Está espantando a única pessoa que está interessada em ajudá-la. Mas você, quem sabe? Você não precisa de mim? Vou embora. Espera aí, Maria Luísa. Você pode mesmo me emprestar o dinheiro? É muito, viu? Vamos falar de negócios. Senta. Nada. Sim, já sei que não. A última vez que eu falei com ele, ele estava fora da cidade e... Não disse que ele sabia do Dias? Não. Quem disse fui eu. Ah, estúpida! Desculpa. Calma, calma. Desculpa, desculpa. Não se preocupe. Toma. É que eu não suporto mais essa angústia. Eu não paro de pensar que podem ter feito algo muito ruim com ele. E que podem vir atrás de mim também. Quem poderia vir atrás de você? Bom, os mesmos que levaram o Dias, eu também estava nisso. Em quê? A que se refere? Ao fato de querer provar a sua inocência. Itzel. O Dias estava envolvido em algo mais. Tem certeza que só estava envolvido nisso? Pode confiar em mim. Com essas gravações, nós montamos as mensagens que deixamos na secretária eletrônica. Na verdade, parece um plano excelente. Sim, aliás, já está tudo pronto. Só temos que esperar a reunião acontecer, buscar o gravador e descobrir a identidade do Maior. Tomara que isso sirva para poder provar a inocência do Ortega, porque... Sim. O Dias e o Daniel conseguiram gravar um vídeo do Maior. E o empréstimo seria em que condições? Teria que pagar 20% de juros ao mês. 20? Você não acha que está exagerando? Eu quero a assinatura de algum avalista que tenha uma propriedade. Isso é um abuso, Maria Luísa. E também teria que assinar promissórias a cada semana. Chega, chega, pode parar. Eu não estou disposta a ser explorada aqui, na minha própria sala. Então, por favor, se retire. Tenho muitas coisas para fazer. Não está em condições de me desprezar. Mas eu já vou. Boa sorte. Boa sorte. E você também pode ir. Eu quero ficar sozinha. Desculpa. A última vez que eu falei com ele, eles iam verificar o vídeo e depois desapareceu. Sabe se alguém mais teve contato com esse vídeo? Pelo que o Dias me disse, só o Daniel. Mas na verdade eu não tenho certeza. Não sabe se mais alguém da corporação falou com o Dias sobre esse vídeo? Não sei. Temos que encontrar o Daniel. Certamente ele tem mais informações. Vou começar a investigar. Mas, por favor, eu peço que você seja o mais discreto possível. Que você fale somente com as pessoas. Que você tenha absoluta e completa confiança. Porque é bem provável que quem levou o Dias, assim como quem tentou ocupar o Senhor, tenha vínculo com essa corporação. Não se preocupe. Continue tentando encontrar o Bracho. Compadre. Então, Tchueco. Eu falei com o contato e com um pouco de dinheiro ele abriu o bico e me deu isso. E? Acontece que o tal Eucádio é um pilantra. Que novidade. Como não foi escolhido pelo partido, foi para a oposição. E aproveitando a insatisfação popular contra o partido do poder, ele foi eleito o grande prefeito. A partir daí, duas ou três pessoas enriqueceram no município. Os outros, pobre, pobres, pobres. Mas isso não acontece aqui, compadre. Não, não, não. Ele está casado com uma mulher muito mais jovem que ele, que chifra ele sempre que pode. E ele nem liga, até parece que dá espaço para ela fazer isso. E a conexão dele com o narcotráfico? Começaram antes dele entrar na política. E agora que é o grande prefeito, se aproveita sempre que quer. Compadre. Nós temos que encontrar um calcanhar de aqueles. Como o Sr. Tchueco fez com o hoteleiro. Pois é. Com quem acha que está falando, compadre? Para que tem a minha? Eu já encontrei, cara. Luchita é irmã do Sr. Alcádio. E ela e a mãe dela aproveitam a grana toda que o grande prefeito está recebendo. Isso mesmo, Tchueco. Temos que atacá-lo aí. Espera, mas para isso a gente precisa de tempo. Não, cara. Para que tempo? Nós vamos resolver isso agora. Você é muito novinho, menino. Ei, hora de acordar, artistas. Sr. Alcádio, estamos fazendo as negociações que o Sr. exigiu. Mas o Sr. sabe. Temos que falar com os superiores. Olha, amigo, não me importa como você vai fazer. Mas o seu tempo está acabando. Sr. Alcádio, Essa negociação inclui o Sr. Tchueco. Se quiser fazer negócio, temos que falar com ele primeiro. Olha, dou a minha palavra de cavalheiro. Que iremos resolver isso para favorecer ao Sr. Mas nós precisamos de um pouco mais de tempo. Olha, meninos, não esqueçam que o tempo está acabando para seus companheiros. Olha, Sr. Alcádio, as mercadorias que o Sr. e nós vamos trabalhar não são drogas de quinta categoria. São armas que valem milhões de dólares. São negócios muito grandes, Sr. prefeito. Tá bom, mas não abusa ainda a minha paciência. Combinado. Tudo bem aí, companheira? Ai, meu amor. Olha, eu gosto mais dessa. Olha. Essa aqui, mãe? Sim. Não, mas eu acho que essa aqui destaca mais, não acha? Olha, o terno é marrom e eu acho que essa aqui que eu estou usando já ficou boa. Até combina. Sim, é mesmo, combina mais. E essa não? É muito quadriculada, mas me diz, me diz, em que você quer que prestem mais atenção? Na gravata ou em como você é bonito? Aí, mamãe, eu não vou trabalhar de modelo. Certo, tá bom. Vamos lá. Onde vai ser a entrevista? Ah, meu amigo me disse que vai ser nos escritórios do depósito. É lá que vai ser. Mas, filhos, se pedirem um currículo ou... ou alguma experiência? Já sei, o padrinho disse a mesma coisa. Tem gente que tem diploma e trabalha como taxista, tá? Eu só tenho que ser inteligente, mãe. Olha, eu conto com o melhor. Com o poder superior, com o cara lá de cima. Ai, Deus te ouça. Relaxa, mãe. Deus tá ouvindo a gente, você vai ver. Ele tá colocando esta oportunidade aqui nas minhas mãos. E acredite, eu não vou desperdiçá-la. E também não vou decepcioná-la. Por nada. Tá bom? Essa semana, nossa mãe curtiu cinco fotos do Jorge, e ele, quinze dela. E hoje, o Jorge a marcou em três publicações. Diz que gostou dela, gostar de comida orgânica. Ah, fala sério. É óbvio que é louco pela mamãe. Olha, eu acho que estão vendo coisas onde não existe. Curtir publicações é uma moda, não se preocupa com isso. Mas tá na cara que ele se apaixonou pela minha mãe desde o primeiro dia que a viu, sim ou não? Sim. Tá vendo? Seus pais estão se divorciando ou não? Viu? Então, mesmo que não queiram, talvez em breve eles encontrem um novo companheiro. Ou preferem que eles fiquem sozinhos e tristes. Olha, eu acho que tanto você quanto o negro e o Trico estão subestimando o Eucardio. Você acha que vão fazer ele de bobo, é? Ah, tem medo do Eucardio. Não, eu não tenho medo do Eucardio. Eu tenho medo de que não queiram fazer negócio. Tá bom, Gênio. O que sugere? Olha, eu acho que você como traficante, como comerciante, é bom ter uma relação boa com o prefeito, não acha? Porque você tá trabalhando na sua área, não tá? Além disso, você não precisa de ninguém pra fazer negócios. Não é? Tem razão, amigo. Seu Eucardio? Seu Eucardio? E aí? É ela. A senhora do chapéu branco. É irmã dele? É irmã? É irmã, sim. Tá legal. Obrigado, cara. Aham. Lucha! Olha, eu acho que está me confundindo. Não, Lutita, você é irmã do Eucardio, né? Sim. Não se lembra de mim? Eu sou o Carlos. Carlos, mulher. Eu brincava com o Eucardio lá em Vicente Guerreiro. Me perdoa, me perdoa. É que a minha memória não está funcionando como antes. Não, não, não. Acontece que eu também mudei. Eu fiquei feio. Já você continua muito bonita, Lutita. Ah, você diz cada coisa. Olha só. A gente está preparando um peixe assado delicioso para o Eucardio. Ah, é? A gente vai fazer uma surpresa. Não quer vir com a gente e assim a gente surpreende eles juntos? Ah, parece... parece uma boa ideia. Então vamos. Então vamos lá. Ai, Lutita, minha nossa. Quantos anos você se vê, hein? Sim, sim. Muitos anos. Sabe, eu... Agora sim. O tempo está acabando, senhores. Senhor, eu sou o homem com quem pode negociar. Então você é o bom. As suas ordens. Eu bem que pensei que pelo menos um era esperto. Bom, já que estamos nos entendendo, podemos falar sem armas na cabeça, sem violência. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. O senhor pode mais que eu. Não tenho outra alternativa. Estou pronto para negociar. O senhor pode estar pronto. Mas seus sócios não. Hoje me disseram que precisam negociar com um asiático. O senhor Choi. Sim, sim. Não, 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 não. Não é necessário falar com ninguém. O senhor Choi é meu sócio, não é sócio deles. Ah. Então, se o senhor quiser, podemos fazer um acordo agora mesmo. Gostei disso. Bom, mas tem uma condição... Shhh. Aqui as condições. Quem coloca sou eu. Primeiro, quero ver a mercadoria, mas a mercadoria de verdade. Sim, senhor. Visitamos os lugares que frequenta, visitamos os familiares. Eu pedi que interrogassem todos os seus conhecidos e até agora nada. Açúcar? Não, obrigado. Prove, a minha mulher trouxe de lavanda. Bom, e então? Ele ficou as ligações que ele fez? Sim. A última ligação foi para o senhor. É, como eu disse antes, a última coisa que eu soube é que ele queria me ver urgente. Também me preocupa não saber nada do agente Bracho. Eu tentei sem parar e até agora não atende. Acha que tem a ver com o sumiço do agente Dias? Não sei, pode ser. Só espero que os nossos agentes estejam a salvo. Não é possível, Ortega, que a esta altura não tenhamos uma única pista. Bom, aliás, eu descobri uma informação importante. O Dias e o agente Bracho estavam preparando uma operação onde conseguiriam um vídeo do maior. Nós colocamos a câmera nesta carcaça de alumínio para que ela não fosse detectada. Mas foi o Dani. Bom, na verdade, foi o tenente Bracho quem a colocou no lugar onde o Guera chegaria. E como conseguiram que o maior chegasse a esse local? Ah, sim, nós falsificamos uma suposta ligação do Guera. Com várias ligações que nós tínhamos guardadas. Puxa, agora tudo faz sentido. Foi por isso que o policial Dias queria me ver com urgência. Dias foi levado pelo narcotráfico. Será possível? Esses desgraçados já devem tê-lo matado. Talvez ainda dê tempo. Teríamos que intensificar a busca. Ortega, como soube de tudo isso? A doutora Marim me contou. Não quis contar antes por medo. Ela acha que há infiltrados entre nós. Infiltrados aqui? Foi o narcotráfico que o levou. Certamente encontraram a gravação. Aí está. Estamos há alguns segundos, disso tudo acaba. Todas essas mortes, todas essas famílias destruídas por esse sujeito. Finalmente vamos conhecer a identidade do maior. Olha lá, ele está entrando. Olha ele aí. Hummm, hummm. Abertura Temos que encontrá-lo, Ortega, antes que o matem Olha aqui, te trouxe outra Me diz o que achou, é pra matar a Cid É bem forte, ainda nem comemos A que horas o Eucádio vem? Olha, eu não sei, ele tá demorando, né? Peraí, eu vou ligar pra ele Tá bom Como eu sou o sortudo Vocês sempre têm que negociar com o Eucádio A sorte sempre está do meu lado Alô? Oi, Eucádio Irmã? A que horas vai chegar? Eu disse que ia hoje? Não, 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 não Mas eu encontrei um amigo seu e queríamos fazer uma surpresa Mas você não chega Que amigo? Ah, o Carlinho, seu amigo do ginásio Eu vou passar pra ele E aí, Eucádio? Eu tô aqui com a sua irmã Que vai me levar pra casa da sua mãe Escuta, não tem ninguém cuidando delas Você tem guarda-costas Mas estão todos de olho em você, não é? Olha, você tem uma hora pra vir fechar um negócio com a gente Com as nossas condições Senão Vai ter que organizar duas novenas Porque vai ter que rezar o rosário, seu safado Não, não desliga Não desliga Infeliz Vem aqui Parece que agora somos nós que estamos com sorte E que tal? Uma delícia É a minha especialidade Olha só Meninas Nós somos amigas, ou não somos? Ai, por favor É sério Olha, vamos fazer um trato, tá? Me ajudem hoje Me deem uma mão, gente Por favor, que custa Trabalhem hoje E eu prometo pra vocês que vou recompensar até o último centavo Eu prometo que faço isso Já voltamos, senhora Eu já dei o que me pediu, não é? O que quer agora? O que nos deu não dá nem pra ser fecha Vai nos dar o que falta ou fechamos as portas? Muito bem Tirem ele do esconderijo E apareça E que todos saibam E aí Muito bem Tirem ele do esconderijo E aí Em É, compadre. Ela é a irmã do seu Elcádio. Não me diga, compadre. É? Que coincidência. A gente se conheceu no ginásio, mas ela não se lembra mais de mim. Ui, ela era uma menina bonita. Não, não, compadre. E continuou muito bonita, né, Lantita? Eu não sabia disso. Saúde. Bem-vindo. Saúde. Seja bem-vindo. Muito obrigada. Saúde. Saúde. Então, agora abriram a casa para que todos conheçam, porque... Para que todos conheçam. Sejam bem-vindos. Entrem. Obrigado. Entrem. Oi. Como é que vai, seu Elcádio? Vou bem, vou bem. E como trataram você? Ah, querido, seus amigos são muito, muito gentis. Sim, sim, sim. E foi pouco, hein, porque você é maravilhosa. Isso não é nada. A gente foi até a casa da sua mãe. Eu não trouxe ela porque ela não consegue andar, né? Mas na próxima festa, eu já sei onde ela mora. Muito obrigado. Bonita casa, hein? Muito bonita. É, eu sei, mãe. Eles pedem experiência, mas como querem que eu tenha experiência se eu nunca trabalhei? E quando o cara estava me atendendo, eu perguntei se minha vontade de trabalhar não contava. De me superar. Mas parece que para eles, não. Ai, filho, eu queria preveni-lo, mas eu estive tão empolgado que não quis dizer nada. Agora eu sei. Parece que nesse país conseguir trabalho é igual ganhar na loteria. Esse país está muito mal. Hum. Ah, eu vou abrir. Tá bom. Quem será? Aqui devo a honra. Eu vim aqui perguntar se pode me emprestar aquele dinheirinho. Está disposta a pagar juros? A colocar sua casa como garantia? A vir uma vez por semana para fazer a limpeza? O que você quiser. Entra. Bom, senhores, agora que estamos praticamente em família, queria anunciar que finalmente o senhor prefeito e nós chegamos a um acordo que vai beneficiar todos nós. Pois já somos sócios. Estamos nos tornando um grupo compacto, um grupo que serve à comunidade. Vamos brindar. Eu proponho um brinde. Ah, é claro. Por favor, senhor prefeito. Vamos brindar. Sim, sim, mas levantem para que brindemos todos juntos, não é? Saúde, senhor Cátio. Saúde, saúde. 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 Mais uma coisa. Para que não entendam mal nem nada disso, vamos fazer uma coisa que estrategicamente nos convenha. vamos fazer uma festa de inauguração para pessoas muito importantes. Claro. Combinado, nós faremos. Saúde. Dessas aí. Saúde. 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 Ai, que bonito. Vocês todos juntos. Eu quero tirar uma foto para guardar de lembrança. Certo, vamos lá. Vamos lá. Sente-se, sente-se, por favor. Todos juntos, todos juntinhos. Vem, prefeito, vem. Eu ao lado dos meus sócios, meus irmãos. É claro. Corrião. Isso. Uma foto para guardar de lembrança. Olha, esses são os documentos que eu tenho. Essa é a cópia original do documento. Precisamos de uma cópia para o advogado e talvez para... O meu celular está sem sinal. O de vocês tem? Senão vou ter que trocar de celular de novo. Deixa eu ver. O meu também não tem. Que estranho. Eu atendo. Alô? Filho, como vai? Você tem? Sim. Oi, quando você chega? Alô? 01744. De onde é isso? Oi, é a Ixel. Eu só liguei para saber se já tem alguma notícia. Se tiver, me ligue assim que puder, por favor. Tchau. Ai, que susto! Calma, sou eu. Perdão, eu preciso que volte imediatamente à procuradoria. Por que há tantas viaturas aqui? Por favor, me obedeça. Ixel, Ixel, por favor. Ixel! Não. 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 Não se metam onde não foram chamados. A curiosidade matou o gato. Ixel, tu. Deixa ela agradar você, cara. Vai ver que mãos incríveis que ela tem. Chico, eu agradeço de verdade. A única coisa que eu quero é ficar sozinho. Não, não, não. Você precisa de uma massagem. Você está muito teço. Eu acho que esse assunto do iate afetou você. Você está meio para baixo. Escuta, você vai ficar novinho depois de uma hora nas mãos dessa menina. Vai preparando seus olhos exóticos. Enquanto isso, eu vou colocar num canal com músicas incríveis. Chico, é sério, não, eu agradeço, eu agradeço. Como sempre informando do lugar dos fatos, hoje encontramos uma imagem trágica. A forma em que o cadáver foi encontrado na cidade do México obedece ao modus operandi dos grupos do crime organizado. Esperamos que as autoridades, através de suas investigações, possam inibir ações desse tipo. Eu sou Ednair Nandes. Ah, ah, essas notícias sensacionalistas. Eu sou Ednair Nandes. Legenda Adriana Zanotto